Olá, bom dia! Hoje é dia 3 de janeiro, o nosso Café com Deus, com o tema Um Novo Estilo de Vida. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, versículos 11 e 12. Nos tempos antigos, as pessoas eram privadas na sua liberdade e estavam pela escravidão, submetidas a um julgo cruel. Elas eram impedidas de serem livres, sendo focadas à servidão de seus captores. Hoje em dia, os órgãos internacionais e humanitários lutam pela erradicação da escravidão. Contudo, a escravidão ainda vigora em nossos dias. Você mesmo pode ser escravo sem saber. O medo escraviza. Quantas coisas você gostaria de fazer, mas não o faz por causa do medo? O medo é mais sutil e mais socialmente aceito até mesmo entre os cristãos, porque é discreto manter as pessoas presas. Do mesmo modo semelhante, uma serpente que rasteja em meio a grama alta para abocanhar o calcanhar da sua vítima, o medo inocula o seu veneno paralisante em nossas veias. Entretanto, você pode quebrar de vez os agrilhões do medo e ser livre por meio de Jesus. Ele veio para nos trazer liberdade. Jesus tem a chave para destravar todas as prisões do medo nos quais você tem vivido. Precisamos conquistar um estilo de vida sem medo. É trabalhoso, mas acredite, é recompensador. Em vez de ficar focado no medo e em tantas preocupações existentes em nossa vida, eu lhe encorajo a encontrar a passagem na Bíblia que fortaleçam a sua determinação de enfrentar o inimigo. A palavra de Deus é poderosa para derrubar as fortalezas. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus o venceu pela palavra. Se tivermos a palavra em nosso coração, nós também venceremos. Deus está esperando por você. Mova-se. Palavra linda para o nosso início de ano. Mover-se. Há um novo estilo de vida para você. Não fique aí paralisado por causa do medo, porque tem uma palavra de encorajamento para você. E todas as coisas nós podemos, o Senhor que nos fortalece. Oremos, Pai querido. Na manhã deste dia, nós queremos interceder por este casal, por esta família, por estes filhos. Ó Pai, em especial, o Senhor pode encorajar cada um diante da Tua presença e que eles possam fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade. Supra esta família com as Tuas bênçãos e com as Tuas promessas e que nós possamos confiar mais em Ti. Abençoa aquele que está indo, retornando do trabalho, aquele que está em casa. Senhor, nós apresentamos todos diante do Senhor e assim nós ministramos a Tua parte, a bênção, a vitória, a paz, a alegria e tudo o que esta vida precisa, principalmente para Te servir e adorar o Seu nome. Pai, assim nós Te oramos e pedimos as Tuas bênçãos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a sua vida e toda a sua família. Compartilhe este café com Deus com seus amigos para que eles sejam também abençoados pela mão do Senhor e tenham todos um ótimo dia.